E aí galera, estamos aqui no Pau Logístico aqui, no Porto, mas vai salvar a pantalha nossa. Vamos ver o tamanho da máquina ali. Tecnologia, né? Já está descarregado. Estamos aqui em um pó ilustrial. Vou tirar o outro aí. O tamanho do trator, galera. É peso pesado mesmo, hein? É isso aí, galera. Logística. Vai tirar mais um. Tchau. 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 Tchau.